Música Ficar preso dentro de casa, perder a chave do carro, ter que trocar a fechadura por causa de assalto. Situações como essas são comuns no dia a dia e na maioria das vezes são solucionadas pela ação de um único profissional. Você sabe de quem estou falando? Acertou quem pensou nos chaveiros. E como eles trabalham com o público tem muita história para contar. A situação de inquilino que saiu da residência e não devolveu chave de tal lugar, a fechadura é incerta. Ao mesmo tempo que ela está funcionando, ela quebra. Engana-se quem pensa que a função do chaveiro é só fazer chaves e abrir portas. Uns dias atrás, à noite, me ligou uma cliente querendo que fizesse uma abertura para ela, só que ela perguntou se eu poderia não olhar. Eu falei, não, não tem como não. Ela falou, não, você tem que vir, mas você não pode ficar olhando não, a gente vai fechar o teu olho. Eu falei, não, desse jeito não tem jeito. Aí ela desligou, depois ela me ligou de novo, moço, vem por favor, estou com um problema sério. Eu falei, então tá, vou lá. Cheguei lá, ela estava algemada com a mão para trás, na cama, sem a parte de cima. E o Dito Cusco que estava com ela era do exército. Então o que aconteceu? Eles estavam brincando com a algema, na hora do rala e rola perderam a chave. Então ela não queria que eu olhasse porque ela estava seminua por cima. Fui lá, abri para ela, foi só isso. E qual que foi a sua reação nessa hora? Na hora, com o profissional, você tem que agir com o profissional, mas eu ri, né? Como fazer? Solicitado para abrir uma residência com o irmão de uma pessoa que supostamente estava dentro de casa. Aí deu muito trabalho para abrir e ele pedindo para não fazer barulho, porque o irmão podia estar dormindo, porque tinha alguns dias que não havia o irmão. E quando eu consegui abrir a porta, tive a surpresa. A pessoa estava falecida em cima da cama lá. Eu abri uma porta uma vez, era um ex-namorado da moça. Ele solicitou o serviço aqui, era 9 horas da manhã. Nós chegamos no condomínio, o porteiro deixou a gente entrar, ele falou que era irmão dela. E quando eu abri a porta, tive que descer na moto, fazer a chave. Ele ficou lá em cima do apartamento sozinho. Quando eu voltei para retornar, ele põe me pagar e me disse que tive que receber em outro lugar. E eu não aceitei porque não foi o combinado isso. Aí ele pegou, foi, ficou me enrolando e me falou, então me dá a chave que eu recebo depois. Ele falou, disse, só voltar no apartamento, então trancar o apartamento lá. E voltou para trancar o apartamento e me deu a chave. Logo depois eu voltei lá para ver, tinha que acabar de botar fogo no apartamento. Ter que soltar gente presa na algema, com o próprio policial entrando dentro da minha loja pedindo para ajudar. A gente faz serviço com o pessoal da polícia civil, federal, militar e abrindo lojas de caça a níqueis. Muitas pessoas que perdem a chave, às vezes são vítimas de assalto. Tem alguma dica, alguma questão relacionada à segurança que você pode passar para as pessoas? É, o que a gente pode dizer é que quando perder a chave, no caso de roubo, com bolsa, documentos, pode fazer a troca do segredo da fechadura. E sempre pedir, quando perder a chave, pedir sempre um profissional qualificado para abrir a residência. A gente fala sempre o seguinte, o ladrão, não é como você impedir ele de entrar. A gente tem que dificultar o máximo. O que você puder fazer para dificultar que ele entre, é o ideal. O mais comum é que se usem fechaduras tetra-chave nas portas. É uma segurança a mais e a pessoa que está pensando em fazer coisa errada, vendo que tem fechaduras a mais na porta, já desiste. Ele vai procurar que estiver mais fácil.